Música Dizem que eu nasci sorrindo As pessoas disseram bem-vindo Meu berço foi um bom começo Rolei de um lado pro outro Pra me divertir sem o broto Dei cambalhotas pelo avesso Fiquei de pé, sei por mim Passo a passo aprendi a andar Sim, sim, desde então eu gosto de correr Meu amor me tirou do lugar Pra dançar Só me entendo voando Deus dança dentro de mim Dizem que eu nasci sorrindo As pessoas disseram bem-vindo Meu berço foi um bom começo Rolei de um lado pro outro Pra me divertir sem o broto Dei cambalhotas pelo avesso Fiquei de pé, sei por mim Fiquei de pé, sei por mim Passo a passo aprendi a andar Sim, sim, desde então eu gosto de correr Meu amor me tirou do lugar Pra dançar Só me entendo voando Um Deus dança dentro de mim 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 Um Deus dança dentro de mim